E ainda no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu as credenciais de 32 embaixadores estrangeiros. Com a entrega das credenciais, eles estão autorizados a atuar oficialmente como embaixadores de seus países aqui no Brasil, como determina a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O embaixador é o responsável por representar, negociar e informar ao seu país sobre o que acontece no exterior. Obrigado por assistir.